As unidades de patrulhamento Levanta a mão aí, filhão Sai de perto do veículo Sai de perto do veículo aí Vai correr, vai correr, vai correr o Corolla aí Tô coisando, não consigo mirar Não consigo mirar Tá bugado? Deixa eu abrir a live Deu ruim aí, Bilão Ué, o P2 não dá pra mirar Ah, arrumou uma coisa e outra não Aí fodeu, hein, Bilão Aí fodeu mesmo, hein Nem pra amassar o dedo dá Não, né Tá, mas vamos indo aí Depois não, esse troco, deixa eu abrir a rala Nossa Tenta ir pro terceiro, tenta ir pro terceiro Peraí, chope Na altura do ponto da barragem Na altura do ponto da barragem Tá indo no sentido 32º, chope A altura do batalhão Segue no sentido do Banco Central Avenida Paulista Tá na altura do Banco Central, chope Chegou à direita, indo no sentido Mansões À esquerda, adentrou Mansões, chope Sentido o bairro Perdizes Vai cair na rua Suíça Debaixo do bairro Perdizes, chope Desceu do nada Tá pela rua França Subiu no sentido Mansões Vai cair a Alameda Campinas Em cima das montões Tá pela Avenida Europa Pra lá pra fama Avenida Europa Subiu no linha vermelha, copão Foi até bom você ver isso aí do disparo Porque senão nós íamos morrer Foi? Foi até bom você ver isso do disparo Senão nós íamos morrer É Ah, que fita, hein, velho Viatura boa dessa Vai cair na viatura Sentido Vinhedo Direito acessou a linha vermelha E tá indo sentido favela da Turquia, copão Possivelmente os mesmos lá dentro da favela Possivelmente os indivíduos estão armados Pela linha vermelha Sentido favela da Turquia Chegou à esquerda Daí tem uma estrada de chão Ele tomou sentido favela do Elipa, copão Não, qualquer coisa Se você estralar alguma troca de tiro Você desembarca Você pula Capotou, capotou Vai, vai, desembarca, Bilão Vai, 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 desembarca Peguei um O outro tá na mão aqui também Um tá na mão aqui É, do seu parceiro aí É, do meu primo aqui, ó E esses ingressos aí Ué Eu não tô armado Você não tem nada, senhor Não, senhor, não assustou Tá sem documento Você tá armado, senhor Não, senhor Tô sem documento Assistei, só Só sei deixar meu carro, senhor Tá armado aqui, ó Rodou Tô nada, senhor Tá me forjando, aí, senhor Casa caiu Aí, senhor Tá me forjando a situação, aí, senhor Tem ninguém forjando aqui, não, senhor Tem que forjando, sim, senhor Eu não tava com esse berra aí, não Eu não tava com esse berra aí, não Vai em gol, vai em gol Não foi eu, não, senhor Não foi, não Foi o maluco do gol lá, senhor Não O maluco do gol azul Que atirou, não O maluco do gol azul, senhor Não, eu só disse Eu tava com simulado Eu não tava com a armada Ele sabe, ele fez uma coisa Ele desceu, ele desceu, ele desceu Ele desceu, montou no carro também, senhor Desceu, desceu, ele mora aí, tô com fome Vai esperar um pouco, né Ó fome aqui, senhor Vamos acontecer os dois aí, lá Os tempos essenciais Pode colocar lá na viagem Senhor, meu, é o carro aí, senhor Escapou até aí do meu pai, esse carro aí Tem KS aí, senhores Pelo apoio aí Dá, dá, sem novidade Positivo, quer ver Aí, ô birubinha Ô birubinha Ô birubinha Ô birubinha Bota, bota, birubinha Toda vez que você tá do meu lado aí, birubinha Bora, meu, bora Senão, vou tirar esse cabelo aí, seu aí Toda hora, esse birubinha mexendo o carro aí É na outra lá, o... O da pançona Bora, bolachinha, bora Vou esperar a unidade aí, sabe? Pô, tá tendo... Trocar viatura, né? É... Ah, vamos indo, não vai ter poucação mesmo? Qualquer coisa, você me desembarca e eu... Vou esperar, rapaziada, sair Ou não? Venda de droga também Esse é no norte, não? Foi lá no norte, lá Vamos esperar o tático Altyazı Altyazı